A galera tá no clima e todo mundo vai chegar É mais um ano e a festa é open bar Vem com a gente pra curtir essa emoção Nova Granada vai ser pura curtição Ah, Arena Sertaneja, aqui é seu lugar Ah, Arena Sertaneja, aqui é seu lugar Vamos chegar Venha pra cá Ah, Arena Sertaneja, aqui é seu lugar Ah, Arena Sertaneja